Fala meus nobres, aqui quem? Fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos hoje falando do Gabriel Monteiro, acredito que a maioria de vocês sabem quem foi, ou já ouviram falar pelo menos de uma grande repercussão, inclusive nacional, o trabalho dele, ele começou a incomodar, ao meu ver, poderosa incluindo máfia de reboque, máfia do hospital, a própria rede podre de televisão, eu acho que tem o dedo dela nessa prisão dele, na minha opinião, eu acho que se juntou muita gente de esquerda com a própria rede podre esses mafiosos aí, e se juntaram para detonar o Gabriel Monteiro o Gabriel Monteiro, ele está preso preventivamente, ou seja, não houve julgamento ainda ele realmente não é culpado ainda, nenhum juiz decretou isso, mas o cara está preso aí, infelizmente, meus irmãos, é aquilo que acontece, quando você está famoso, as pessoas te convidam para podcast as pessoas te puxam teu saco, fazem recortes dos teus vídeos, aí quando você cai, meu irmão aí as pessoas fazem o oposto, começam a ridicularizar, criam apelidos, às vezes por inveja porque a opinião que o cara deu, não bateu, e ele que já foi membro do MBL, e acredito que o MBL viu isso também como uma traição quando ele deixou de ser do MBL, viu que não tinha futuro aquele caminho acabou largando e seguindo carreira solo, e estava se dando muito bem o erro do Gabriel Monteiro foi confiar nas pessoas próximas a ele, e para mim é uma matemática simples porque o Gabriel Monteiro, gravou isso inclusive em vídeo, ele sendo subornado, e ele não aceitou agora eu pergunto, será que as pessoas que trabalhavam com ele não aceitavam? não tinha acordo com eles, enfim, é muita coisa que rolou aí, eu nunca vi, ah mas ele violentou uma menina, estava com doença, passou doença venera, não vi isso ser provado o que eu vi foi o Gabriel Monteiro mostrar essa mesma menina que disse que foi violentada e abusada, ligar para o cara várias vezes, levando em consideração quem o Gabriel Monteiro enfrentava e quem ele estava denunciando, não era gente pequena, tudo gente grande, médicos e etc, etc, que eu já disse para vocês, muitas dessas famílias, e a bagunça é assim você vai num posto médico, eu posso falar porque eu vivi, né, tá aqui ó, foi 17 dias esperando uma cirurgia de 20 minutos, eu devo ter gerado aí uma despesa para o estado na faixa de uns 200 mil para frente, né, porque eu fiquei em um hospital regional de início e depois com 7 dias mais ou menos eu fui transferido para um que tinha convênio era um hospital privado que prestava convênio, né, tinha convênio e enfim, estava demorando demais, eu queria ir embora e naquela época ela disse, você tem que pagar, não lembro se foi 25, 75 mil, um negócio assim, ela disse, e eu não tinha feito a cirurgia ainda eu tinha passado poucos dias, já estava nesse valor, a minha conta, se eu quisesse sair eu teria que eu mesmo pagar, já que o governo, segundo o hospital que eu fiquei em Surubim inclusive, disse que o governo só paga eles quando eles concluem o tratamento disse, mas eu vou fazer tudo para adiantar, aí demorou mais uns 3 dias e eu fiz a cirurgia de 20 minutos foi o que me deixou mais revoltado, eu disse, poxa, como o governo é burro, né, ele acaba gastando mais com a pessoa, inclusive ele podia dizer, ó, fique em casa, venha só no dia da cirurgia, eu não estava dependendo de medicação de nada e não tem um serviço inteligente, por isso a gente gasta muito e fora que eu presenciei muitos médicos vagabundos, que batem o ponto ou nem ia a enfermeira-chefe lá nos disse, olha, não nesse hospital, mas no público ele disse, olha, aqui quem passa as receitas somos nós dificilmente o médico realmente olhar ali o paciente e passar alguma coisa só nos casos mais graves, né, então isso rola em hospital público e você pensa, por que não rola uma fiscalização, porque a gente não vê nenhum médico preso todos os médicos são santos e eu não sou contra médico, mas tem muito médico vagabundo desse meio principalmente, e aí você escuta sempre a mesma coisa, nunca ninguém vai preso não tem fiscalização, então ou você é muito idiota e acha que todos são perfeitos, né ou você vai e tira a prova como eu fiz e como eu via também nos vídeos do Gabriel Monteiro por isso que eu sempre apoiei o trabalho do cara e continuo apoiando não é porque ele caiu e inventaram um monte de coisa com o cara que nunca provaram injustiça que eu vou sair, né, difamando o cara, e olha que nunca tive contato, nunca babei ovo simplesmente dizer, ó, isso aí tá certo e pronto já outros que batiam no ombrinho dele, é esses que vem, né, bate no teu ombro assim, ó, tem a braça e com a faca do outro lado é triste, família, agora vamos ver aqui, a irmã dele, muita gente tá mandando esse vídeo pra mim ó, Davi, o Gabriel foi inocentado, é por causa desse vídeo aqui, ó, vamos ver se você tem algum respeito pelo combate ao sistema que o meu irmão Gabriel Monteiro fez só te peço pra que assista esse vídeo até o final Gabriel está sendo esculachato, sendo tratado pior do que um verme após ser acusado de ter assediado seus assessores quando ele derrubou um contrato de quase 100 milhões da máfia do reboto com a prefeitura do Rio de Janeiro a acusação virou notícia no Brasil inteiro, até prendê-lo você sabia que a justiça trabalhista agora declara o Gabriel inocente? o meu irmão foi inocentado em tudo no processo de assédio sexual e tá todo mundo calado só viraliza falsas acusações? acabaram com a vida do meu irmão Gabriel Monteiro por lutar tanto por vocês eu te peço, por favor, curta, comente, compartilha esse vídeo pra que todas as pessoas saibam que ele foi inocentado é isso aqui, eu acho que não tem como ele ser inocentado porque na verdade, não houve julgamento ainda, né? ele não deveria nem estar preso, ninguém pode ficar preso e os advogados aqui que acompanham o canal podem falar aí ninguém que pode ficar preso preventivamente dessa forma agora veja, ele, oficialmente que eu vi aqui o pessoal dele já foi solto, tá vendo? e o que eu saiba lá, ele continua preso e ó, tem aqui uma matéria falando do, que foi do Metrópolis não é muito antiga não, é recente deixa eu ver a data aqui, é 15 de 5 de 2024 Zanin, o advogado do Lula, que virou ministro nega pedido e mantém o bolsonarista Gabriel Monteiro preso Zanin rejeitou recursos dos advogados do bolsonarista Gabriel Monteiro preso desde novembro de 2022 sobre suspeita, né? de Estu, né? então é isso aí STF, ó, de novo, ó essa já é mais recente, ó então primeiro ele tentou e aí o Zanin analisou o caso aí ele foi de novo, ó STF forma maioria para manter ex-vereador do Gabriel Monteiro preso ainda faltam os votos de Luiz Fux e Carmen Lúcia mas já formou maioria, já era, né? então é isso, é uma vingança contra o cara como também tem acontecido com os presos de oito de janeiro teve um, né? que foi julgado aqui família, eu vou botar aí para vocês verem deixa eu achar aqui é que a gente faz vídeo assim sem roteiro vai fazendo e trocando uma ideia mesmo com vocês, né? e tá aqui deixa eu achar aqui pronto, tá aqui, ó Moraes contra a Aria PGR mantém preso réu do oito de um, né? incapaz ó, declarado, né? perícia solicitada pelo STF declarou ou seja, o próprio STF resolveu fazer uma perícia já que a defesa do camarada estava alegando isso que ele era incapaz de entender que aquilo ali era um crime e o STF solicitou uma perícia, né? e a perícia a perícia solicitada pelo próprio STF declarou réu do oito de janeiro incapaz de entender crime o todo poderoso e moral contrariou o parecer da PGR disse, não, eu vou manter preso não quero saber não quem manda sou eu o médico sou eu o acusador sou eu o juiz sou eu o investigador sou eu e acabou eu tô mantendo e acabou-se e não há quem possa nada contra ele por quê? porque não tem lei pra isso? não o problema não é as leis o problema é que você tem como eu já disse uma falsa oposição uma galera que quer barganhar quer usar a nossa dor os nossos problemas pra enriquecer e se fortalecer politicamente agora pronto os canais bolsonaristas todos estão fazendo pressão aí pro Bolsonaro voltar ele inclusive quer ir lá tá pedindo permissão já que ele teve o passaporte confiscado ele não pode sair do país agora tô fazendo pressão pra ele ir lá na aposta do dono de Trump então é isso a nossa dor continua em vez de uma posição verdadeira da vida deveria fazer o quê? aqui tem resposta também não só apresentar os problemas uma posição verdadeira nesse momento mesmo ela teria que parar o Brasil não tem como a gente continuar pagando os juros que a gente tá se você viu meu vídeo de mais cedo espero que tenha saído eu acabei de fazer agora tá inclusive sendo editado então foram quase 4 bilhões agora a mais vai ser gasto na transnordestina nunca fica pronto eles prometeram quase 2 mil km entregaram aí na faixa de uns 700, 800 e aí vão gastar mais quase 4 bilhões 3 milhões em cacetada pra completar então assim como é que um país desse pode dar certo enquanto outros países sofrem com calamidades da natureza a hostilidade do próprio país da natureza daquele país no nosso não é os 12 meses do ano só fartura o que você planta aqui dá o país é rico em tudo recurso alimento minério o que você pensar mão de obra povo trabalhador aqui tem tudo mesmo assim a gente vive nessa por quê? porque a gente paga juros que outros países se negaram a pagar por ano nós pagamos por mês ou seja os caras viram que aqui tem muita riqueza a gente tem que arranjar uma maneira de sugar isso desses caras senão eles vão ser potência e assim são feitos com essas marionetes aí e o povo tá doido pra trocar o lado da moeda de novo colocar uma direita canhota enfim e tá aí ó o Gabriel Monteiro sofrendo as consequências de ter feito o apoio ao próprio Bolsonaro junta tudo você vê que tá tudo alinhado rede podre máfia de reboque esquerda é tudo uma coja só e eu acabei de ir falando e já falei também em outros vídeos o que acontece meu irmão aqui na minha cidade que é menor e eu consigo ver porque a gente sabe melhor o nome das famílias é menor o lugar né aqui tipo você vai pra uma casa de show uma coisa que é do povo você vai encontrar a maioria dos cidadãos ali né que frequenta aquele lugar então lugar pequeno é assim então a gente fica sabendo melhor né coisa que às vezes você que mora numa capital não sabe mas pode procurar você vai ver o médico né o chefe do hospital é casado com o delegado que é casado com o juiz que vem da família de não sei de quem tudo ali no meio político no meio dos poderes a galera sempre tá no meio e quando você tenta mexer com isso você mexe com um ninho de cobra um ninho de maribona já viu um ninho de maribona nos meus vídeos no outro canal eu mostro bastante fica tudo juntinho ali né parece inofensivo você chega e bota a mão você vai se ferrar então o Gabriel Monteiro fez isso ele botou a mão no vespeiro né então ele tá sendo arrebentado sendo achincalhado ridicularizado pelas pessoas que tinham inveja raiva dele por ele ter dado uma resposta ou não ter concordado em um determinado assunto né e essas pessoas se fartam sabem que nada foi provado mas fazem questão fazem o oposto por quê? porque é mais fácil o próprio algoritmo ele trabalha dessa forma você tá reforçando o que a mídia já passou hoje tudo que eu tô falando aqui a rede tá entendendo o computador que tá aqui trabalhando o algoritmo ele diz ó o Davi tá sendo contra as informações oficiais eu vou tirar a relevância desse canal então às vezes você vê uma pessoa fazendo piada no meio do assunto sério e a minha fisionomia também é se eu ficasse rindo aqui ó sabe expressão de felicidade tudo isso o algoritmo sabe mas eu não consigo fingir essas coisas tem gente que consegue atuar eu não eu tô extremamente puto porque eu me ponho no lugar do cara você imagina você ser preso por causa de uma vagabunda hoje a realidade é essa né idade hoje quase que não significa nada por quê? porque o pai hoje pega uma criança uma menina de 7, 6 anos dá logo um celular com acesso a x-vide a tudo que ela quiser ver e ele acha né que por ele que quando era criança vivia tocando uma né ele acha não, mas minha filha não vai ser como eu era então ele dá um celular toma aqui ó acesse faça o que você quiser achando que a criança por curiosidade a criança vai chegar nisso você vê que nesse site você não precisa botar documento identidade nada, nada, nada pra provar a sua idade você simplesmente dá acesso coloca aí x-vide e você vai acessar então o que que acontece com isso elas tem acesso a perda da inocência acontece e se perdeu a inocência então ela vai ter vai ter relação tanto o menino como a menina vai ter relação muito mais cedo então você pega a minha filha só tem 15 anos só tem 14 anos mas já tá fazendo coisa que uma pró de programa não faz na esquina sabe tem que pagar mais caro pra fazer tem filhinha né filhinha de papai fazendo isso de graça né inclusive ainda rachando a gasolina mas os boys então vai rodando na mão dos caras ali vai ficando queimada os caras vai tirar onda só quer ficar um dia já provou né já sabe não é aquilo tudo aí a menina liga eu creio que o Gabriel Monteiro passou por isso né Gabriel Monteiro virou ela do avesso viu que não tinha mais nada a oferecer não quis mais ela foi por vingança acusa as leis as leis foram criadas assim por isso é que eu não critico o movimento Red Pill jamais né Miguitol não critico por quê? porque ele é uma resposta a isso a essas meninas ah não eu sou dona do meu corpo eu faço o que eu quiser beleza você faz realmente né agora também não venha querer depois reclamar que as pessoas te veem como um pedaço de carne e aí os caras vai pinta e borda ela liga pro cara no outro dia ó vamos sair de novo o cara nem atende aí o que é que uma dona dessa faz? faz uma acusação e a palavra dela baixa sem provar porra nenhuma desculpa a palavra mas é porque eu fico realmente indignado e aí o cara vai preso o cara é desmoralizado até o cara provar a inocência dele o cara já tem sofrido e o Estado nem sequer você pode ver o Gabriel Monteiro se ele provar e é por isso que eles não querem julgar porque não tem como condená-lo então deixa ele lá um bom tempo né o Estado não vai ser condenado a nada não vai pagar indenização ou nada então deixa ele lá né e a gente vê isso e compactuar eu acho que quem vê isso e compactua fica rindo de piadinha de apelidinha é tão tão culpado né quanto quem tá mantendo o cara lá preso é isso enfim eu tô com o Gabriel Monteiro até o fim não conheço nem quero conhecer mas o certo é certo é ora aqui pra que Deus intervenha por ele porque eu imagino a situação de um camarada ficar ali e ele que inclusive que é policial né era policial e tá ali né no meio de bandido sendo tratado como um sem ter culpa no cartório porque até que se prove o cara não é culpado e se não querem fazer o julgamento é a prova que não tem nenhuma prova contra o cara e aí ao mesmo tempo você tá vendo aí bandidos realmente perigosos tendo inclusive os seus roubos devolvidos e saindo pela porta da frente Brasil meu irmão e com Deus deixa tua opinião e oi oi